Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como funciona esse polvo aqui que tá famosinho no TikTok, famosinho em vários locais que é um polvo reversível ele fica triste e feliz Primeiramente eu paguei o valor de R$19,50 porém tem uma infinidade de preços gente, eu comprei pelo shopping mas tem uma infinidade de preços em todos os locais porque tem ele menorzinho, tem ele maiorzinho tem ele desse mesmo tamanho tem ele de outro material enfim, várias cores tem preto com branco tem um preto com rosa que eu tinha achado bem bonito mesmo de um lado ele fica preto com um olho branco assim e tal do outro lado rosa então assim, tem vários modelos eu escolhi aqui o amarelo com azul certo? como funciona? olha só ele veio assim, dessa forma bravo com a boca pra baixo o olho assim né? beleza aí eu quero mudar de lado eu vou só fazer isso simples ficou feliz ficou feliz ficou feliz eu vi gente que comprou o polvo não sei o local mas de comentários antes de eu comprar eu dei uma pesquisadinha e tal em alguns locais que estavam vindo os dois felizes os dois lados a pessoa vira pra cá tá feliz do outro lado tá feliz e tinha umas pessoas recebendo da mesma coisa acho que vai muito de loja pra loja né gente? mas aqui funciona dessa forma é só isso aqui ele fica paradinho enquanto você coloca em algum local aqui já dá pra perceber que ele fica paradinho belezinha aí você pode ir de acordo com o seu humor tipo assim opa, hoje eu tô feliz olha como me deu com o meu cabelo mas aí você acordou de mau humor ó virou aqui ó a mão da gente fica até presa aqui dentro muito legal tipo assim ó coloquei aqui na cabeceira da cama o México é legal porque hoje eu tô neste naipe aqui tá? ó aí vamos perceber aqui a boca ó pra baixo os dois olhos que eu tinha mostrado e aqui é um olho redondinho com a boca pra cima tá gente? essa diferença ah mas a cor interfere no sentimento que diz? né? que não gente não tá? só na hora da compra você olhar tipo a cor tal lá geralmente tem imagem quando eu comprei tinha imagem lá do azul feliz do amarelo nervoso bravo é isso não tem muito disso não mas que eu saiba né enfim mas é isso aí um abraço pra vocês até o próximo vídeo hoje meu humor tá no meio como é que faz pra deixar no meio assim? deixa eu puxar os dois aqui tá no meio gente um abraço até o próximo vídeo e bye bye damn uh yeah uh yeah uh 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 uh